Galera, é o seguinte, temos notícias boas vindo aí no Dokkan Battle, tanto versão JP, tanto versão global, temos um Bio Broly vindo aí, um personagem LR, tem animação que a gente vai reagir juntos aqui, eu ainda não assisti, e o Dokkan já divulgou as informações da forma final dele, porque é um personagem LR, free to play, apesar de não parecer ser um nome bom. Então, muita gente tá falando que esse personagem tá bem legal, ele tem um Easy A, a gente vai entender tudo que ele faz daqui a pouquinho, e tem também isso graças ao Dokkan JP que já postou no Twitter, temos também o novo Easy A do Goten e Trunks, um personagem que eu tava já ansioso pra receber um Easy A, e agora tá confirmado, a gente vai ter aqui a tradução do Minato pra ler tudo pra vocês, tá bom? Então, tudo isso e muito mais o vídeo de hoje, então já começa tacando o like aqui embaixo, e sim, gente, tem muita gente me perguntando se eu vou fazer live fazendo summons na parte 2, e sim, obviamente eu vou, e eu devo fazer essa live nessa sexta-feira agora, tá? Eu geralmente gosto de fazer perto do final de semana, porque aí também tem mais gente que pode assistir, eu também acabo ficando com mais tempo, então acho que acaba sendo bom pra todo mundo, então o mais provável é que neste dia 20, ou talvez até 21, eu ainda vou ver direitinho, eu vou fazer uma live pra vocês, então já aproveita aqui ó, se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações pra não perder essa live, tem muita gente que guarda algumas dragonstons pra fazer summons junto comigo, E o resultado, o resultado muitas vezes é bom, então vai lá, ativa as notificações aqui pra não perder nada Bom gente, é, eu vi isso aqui hoje de manhã, eu fiquei um pouco confuso, tá? Porque a gente já tava esperando que viesse um Bio Broly, ou Bio Broly, e todo mundo pensava que seria talvez um quinto banner Só que não é o caso, a gente vai receber um Bio Broly Prime Battle Pra quem não lembra o que é Prime Battle, eu trouxe aqui os eventos anteriores de Prime Battle, tá? O primeiro, gente, era esse aqui do Goku Muita gente que começou o Dokkan já há muito tempo conhece esse Goku, depois também esse Frieza E sabe como farmar esses eventos e fazer os ZZAs e tal, sempre é um pouco cabuloso, vamos dizer assim, né? Porque você precisa farmar bastante, tem que usar times específicos pra poder fazer alguns eventos E deve ser a mesma coisa agora com o Bio Broly, mas o legal é que já há um bom tempo atrás Pegar as medalhas durante a celebração acaba sendo mais fácil, tá? Então eu não acho que talvez, eu não acho que vai ser uma tarefa tão difícil assim pra gente conseguir Todo esse personagem completo e também com essa forma Easy A, tá? A gente não tem a data exata pra quando esse evento vai sair, vai ser em breve E você vai ter que usar personagens da categoria Giniu Force e ou o time Bardock pra fazer o evento Pra fazer o evento Prime Battle, depois tem também o evento de Easy A O problema é que quando a gente pensa em evento de Easy A, na notícia saiu isso aqui, ó Saiu a notícia de que a gente vai ter também um Extremes Area com o Bio Broly Mas isso não é o Bio Broly que a gente vai ver agora, é outro, tá? Isso é muito confuso, gente, eu vou tentar explicar pra vocês daqui a pouco Vamos então começar com o Bio Broly, a gente vai ver a animação Depois a gente vai falar sobre o Goten e Trunks, que eu tô muito curioso E já tem muita gente falando que esse cara é fantástico Então liga aí o som, vamos ver o que esse cara free to play vai fazer E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Mas o legal disso. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É. Vamos ver o que... E... E... O seu time não... Ele não tem... Big Bad Bosses. Se... Ele e... Aí tem uma... A questão é... 60% de... E... que... E... 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 Esse aqui... é... free to play... Então... Esse cara... E... já estão... E... O... O... E... 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 também nos stats, então eu imagino que esse personagem vai ficar extremamente forte. Aí, 50% de chance de um super ataque adicional, não é um ataque garantido com super ataque é um super ataque com 50% de chance de funcionar 50% de chance também de performada no crítico 30% de chance de evasiva, incluindo super ataques, e aí a gente entra na parte que tá todo mundo comentando 20% de ataque e defesa até 100% chance de evasiva, mais 10% até 50%, com cada ataque recebido ou evadido ou seja, se você levou 5 ataques, não importa se você levou dano ou se você deu evasiva você vai acumular 50% de chance de evasiva esse 50% vai se somar com os 30% que ele já ganhou aqui, ele vai ter 80% de chance de evasiva no Hidden Potential se você colocar mais evasiva ainda elas não vão se somar são momentos diferentes que o jogo vai calcular evasiva, assim como ele tem momentos diferentes pra calcular isso aqui só que se você tem 2 dados pra calcular diferentes evasivas você tem mais chance de dar evasiva então, não é 100% né mas pode ser mais de 80% então, podemos considerar que esse cara vai ter aí o que? dependendo do quanto você investir até 90% de chance de evasiva e todo esse bônus que ele ganha de ataque e defesa vai pra passiva 2 vai se somar com esses 150% cara ele tá forte, velho ele tá forte as chances de performar crítico mais 30% e redução de dano mais 30% quando todos os aliados atacando no mesmo turno forem Kamehameha só isso então é aquilo, gente você não precisa ter um Kuririn um Trunks Kid um Goten Kid legal, ele vai ter mais defesa e ele vai dar suporte pro time mas o que você vai querer ter aqui é aliado Kamehameha atacando no mesmo turno quer dizer, todo mundo sendo Kamehameha porque se esses 80% de chance de evasiva não funcionarem ou então se você ainda tá buildando essa evasiva e precisa levar dano você tem aqui um amortecedor de 30% pra pelo menos não perder nos primeiros turnos da luta até você buildar tudo e 30% de chance de crítico cara mais 50 fora chance de dar ataque adicional nossa, velho bom personagem muito bom personagem quero muito experimentar esses personagens com essa mudança aqui pra ver o quão eficiente ele vai ser cara eu realmente gostei e eu gostei muito que o Dokkan melhorou personagens free to play com esse Bio Broly eu acho que esse cara pode entrar de uma forma muito efetiva por um time de Brolys posso estar enganado quero saber a opinião de vocês o que você achou dessas novidades deixa aqui nos comentários e não esquece de ativar as notificações pra não perder a live desse final de semana a gente se vê então na próxima valeu tchau